Olá caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré e hoje nós vamos dar espaço para falarmos sobre a família, a importância da família na vida da igreja, a importância da família na sociedade, principalmente porque neste mês de agosto, mês em que a gente celebra várias vocações, é conhecido no nosso linguajar eclesiástico, diríamos assim, que o mês de agosto é o mês vocacional. Logo no início a gente viu um pouco a figura do sacerdote, é o primeiro domingo, é a figura do padre e depois a figura da família, a vocação matrimonial, posteriormente da vida religiosa e depois do catequista que se assemelha também à vocação leiga, dos leigos dentro da igreja. E para falar sobre a família, que é uma das vocações importantes na vida da igreja, nós convidamos o padre Djalma Lopes, que é coordenador da Pastoral Familiar da Arquidiocese de Belém. Boa noite, padre Djalma, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Boa noite, Leão. Obrigado. Acessor. Acessor para a Pastoral Familiar e para a Dimensão Familiar. A Dimensão Familiar abrange todos os movimentos, grupos, serviços, pastorais que trabalham em favor da família. E a Parco também de Santo Afonso. É, da Parco de Santo Afonso, da Pratinha, que celebrou recentemente uma festa, né? É, celebramos a Sanidade de Santo Afonso e dia 18 agora nós começaremos a festividade, que vai até o dia 26 de agosto. Porque, como está todo mundo voltando das férias, aí há várias dificuldades. Não dá para organizar, não dá para organizar, né? Então a gente faz a festa solene do Santo Afonso e depois então fazemos as peregrinações nas famílias, depois a processão abrindo a festa. Aqui a gente manda um grande abraço aos seus faroquianos da Pratinha, que assistem ao nosso... A todos os nossos faroquianos da Pratinha, a todos os amigos, aqueles que nos ajudem também na Pratinha, que Deus abençoe a nossa saudação a eles, também aqueles que trabalham na Pastoral Familiar, na Dimensão Familiar, né? E também na Equipe do Dízimo, né? Que eu sou assessor também da Pastoral do Dízimo. Agora, como é que o senhor chegou a ser assessor da Pastoral Familiar? Como foi que o senhor recebeu esse convite e viu esse desafio na sua vida de presbítero? Olha, o Dom Orani quando me convidou, eu a princípio não aceitei. A primeira vez eu não aceitei, a segunda vez também devido muitas tarefas que eu tinha no momento. E na terceira vez eu disse, mas Dom Orani, não, diz que dá, diz que dá. Ele disse, tá bom, então, vou aceitar. Mas eu não sei assim qual o critério que ele usou, né? Embora eu trabalhei muito tempo, tanto em Isabel do Pará, como em Castanhal, com o movimento de encontrista, né? Que abrange muitas famílias, os jovens também. E eu creio que talvez tenha sido por isso que tenha me convidado. E qual é a importância para a igreja da família? Olha, a família, costumamos dizer que ela é a célula máter da sociedade, né? E também da igreja depois, o próprio Deus, quando começa a história, né? Que cria o homem e a mulher, sua imagem e semelhança, Deus também vai dizer que o homem vai deixar a casa do seu pai, da sua mãe, para se unir à sua mulher. Não serão mais dois, mas uma só carne, né? Então aqui já a imagem da família. Quer dizer, a família, podemos dizer assim, ela é a imagem da primeira família. Que a gente, às vezes, pega só Jesus, Maria e José, mas antes, que é sempre que tem a família trinitária. O pai, o filho e o Espírito Santo. Ok, claro, claro. Lógico, a família principal, né? Principal, é. Que sempre foi vista como modelo de família. E eu falei agora, no início do programa, que neste mês é o nosso mês vocacional. Nós fomos perceber todas as vocações, as boas vocações, para serem realmente boas, um impulso da família fundamental. Porque é no seio da família que nasce o amor à igreja, o amor à oração, à vida consagrada, aos sacramentos. Olha a importância da família na formação espiritual. Então, de todas as vocações, a família é o berço. É o berço. Está certo essa informação? Já diz o Vaticano II, na Optácte Totius, que a família, ela é a igreja doméstica. A igreja doméstica, é verdade. Depois, Santo Ambrósio nos diz que é no colo da mãe e no colo do pai que é feito o santo e o ladrão. Ah, é? Não conhecia essa. É feito o santo e o ladrão. E o ladrão, é. Quer dizer, quando os pais educam seus filhos, conversam, rezam, orientam, Então, eles estão formando o santo. E quando o pai cria seus filhos, feito capim na rua, que não estão nem aí, estão criando o ladrão, o bandido. Então, a importância da pastoral familiar nas paróquias, não é, Padre Jalman? Porque a pastoral familiar tem esta função de ajudar apoio às famílias nas paróquias. É, a pastoral familiar tem essa função de ajudar, despertar, né? E a hora da família quer ser esse momento forte também, de despertar as famílias, né? Despertar os pais também, para a sua responsabilidade da sociedade, diante de Deus, diante da igreja, diante da comunidade. Então, a preparação, porque esse preparar para a vida, eu creio que o mês vocacional quer chamar todos nós a isso. Porque, às vezes, a pessoa, quando fala em vocação, pensa só em ser padre e ser freira. E se esquece que há vocação matrimonial. O matrimônio é uma vocação. Principalmente na sociedade de hoje, em que a família está sendo atacada, de todas as formas, enfim, dizer, viver uma família cristã hoje é um desafio. É verdade. Porque hoje, parece assim, que há um movimento no mundo querendo destruir a família, de qualquer jeito. Então, a família tem que estar bem atenta. É nos filmes, sobretudo nas novelas. Se você vai assistir, querem destruir a família de todo jeito. Outros movimentos que vão surgindo, as próprias autoridades que deveriam ser aquelas primeiras a defender a família, são as primeiras a fazerem leis para destruir a família, a começar pela educação. Porque a responsabilidade da educação dos filhos, lembra muito bem o Vaticano II, na gravíssima educaciones, é os pais. Os pais são os primeiros educadores, são os primeiros formadores e catequistas dos seus filhos. Mas, hoje em dia, o Estado diz, não, você não pode educar o seu filho, você não pode chamar a atenção, você não pode corrigir o seu filho. Outro dia, o pai foi preso, por quê? Porque foi um pouco mais severo, faltou a paciência com a filha. Aí, às vezes, eu pergunto, e o Estado tem a capacidade para educar alguém? O Estado está educando alguém? Quer dizer, o Estado quer ver a destruição de todo mundo. A imagem que fica para mim é esta. Então, se a família não toma consciência da sua responsabilidade, os pais têm que ver que não é só trabalhar para botar o pão de cada dia, dar o melhor colégio, dar a melhor roupa, dar a mesada. Eu costumo dizer, o seu dadá, dá tudo, mas não se dá. Ele tem que aprender a se doar, ter tempo para o seu filho, ter tempo para a sua esposa, ter tempo para o marido. Muitas vezes, nós vivemos debaixo do mesmo teto, vivemos, mas nós não convivemos. Eu digo, parece que está morando no hotel. Ninguém sabe da vida de ninguém. O senhor, como assessor, deve atender muitas famílias. O senhor percebe ainda muito isto, por exemplo, esta visão de que o importante é prover financeiramente, às vezes, aqueles que proveem, e se mantêm ausentes. É suficiente aquele pai ausente, aquela mãe ausente, porque põe a comida para dentro de casa. Mas os filhos estão na rua, os filhos estão em outras, nas redes sociais. Certa vez, eu fiz um programa aqui com uma freira italiana, que ela falava da importância, hoje, também, das mídias, dos meios de comunicação sociais, das mídias novas, Facebook, e-mail, enfim, internet. A importância de os pais acompanharem os filhos também. E ela percebia exatamente isso que o senhor está dizendo. Às vezes, eu dou o computador, mas não fico ao lado do filho para acompanhar o computador. O senhor percebe muito isso na nossa sociedade? Tanto da parte dos pais, alguns dizem assim mesmo, eu não sei o que é que o meu filho quer, padre. Como assim? Tem comida, tem roupa, tem casa. Eu dou uma ajuda para ele gastar as coisas ainda para ele passear. Tem o seu computador, tem o seu celular. o que é que ele quer mais? Eu, infelizmente, a minha língua é maior do que eu. Eu digo logo, minha senhora, o cachorrinho da madame está melhor do que o seu filho. Porque o cachorrinho da madame não tem celular no computador, mas tem o carinho da dona. Viu no braço da dona, e seu filho não vive no braço da mãe. E os jovens também, muitas vezes, reclamam que os pais cobram muito, mas os pais não conversam. Não tem tempo para os filhos. E hoje, quando nós éramos crianças, nós, né? Obrigado por me colocar. A gente dizia assim mesmo, a Ave Maria faz, que nem na sua casa, que a Ave Maria faz, que na sua casa está em paz. Hoje em dia, com o advento da televisão, do computador, sobretudo no celular, que é uma bomba atômica, pode dizer, Ave Maria faz, que nem na sua casa está em paz. No outro dia, uma senhora dizia, Padre, o que é que eu posso fazer? Fui no celular de meu filho, está cheio de moralidade, cheio de tanta coisa pornográfica lá dentro. No celular? No celular. E manda para os colegas, os colegas mandam para ele, e tudo ali ficou guardado. E como é que a pastoral, por exemplo, o familiar pode, ao enfrentar essas questões, que são da modernidade, não vamos fugir dessa situação, ajudar os casais cristãos, as pessoas que estão nas paróquias, a lidar com essa adversidade. Como é que a pastoral familiar pode ser um apoio para o seu paroco, que acho que é importante ressaltar isso, que a pastoral familiar, ela vem somar a um trabalho paroquial. Como é que o senhor vê a pastoral da família interferindo nessa educação, nessa boa formação dos jovens e da família? A pastoral familiar, ela tem buscada, através de cursos, de encontros, despertar para essa realidade. Porque o problema não é você ter um celular, você entrar na internet, não é isso. Quando eu estudava no seminário, o Dom Oscar dizia, nós temos que ver tudo, saber tudo, e não fazer tudo. São Paulo também diz, tudo é vosso, mas você é de Cristo, e Cristo é de Deus. Eu posso fazer tudo, mas não devo fazer tudo. então também quer dizer, saber ter as coisas com uma visão crítica, com equilíbrio. Isso que os pais, daí a necessidade dos pais estarem presente, hoje em dia eu critico muito, porque o pessoal diz, antigamente nossos pais tinham 10, 15, 20 filhos, hoje em dia é um, dois, feijão com arroz, eu digo a vez estragado. E todos dizem assim, mas a vida está difícil, difícil está fácil. Nós choramos de barriga cheia, naquele tempo não tinha geladeira, não tinha fogão a gás, micro-ondas, não tinha micro-ondas, não tinha máquina de lavar roupa, ferro de passar roupa, aquele ferro mesmo, não é? É sim. Então, nós temos, hoje em dia nós estamos com uma parafernália enorme de tantas coisas, que nós estamos perdidos, a realidade é essa. E naquele tempo, os pais tinham tempo para a família, para os filhos. Esse que eu creio que é o x do problema. Porque trabalha marido, trabalha mulher, filho estuda para cá, estuda para ali, ninguém se encontra, nem o domingo, que é o dia sagrado, inclusive o Papa João Paulo II, falava isso no domingo, que as pastorais deviam facilitar, para que a família estivesse juntas, unidas. E aqui também, na hora da família, que o tema é a família, o trabalho e a festa. Quando fala a festa, que lembra isso, que Deus criou tudo, e no sétimo dia, Deus descansou. Então, descansar, contemplar, se alegrar, estar junto, falta isso para a família. Mas quando vai estar junto, vai estar junto na praia, na piscina, aí dispersa, você tem que procurar aquele momento do aconchego do seu lar, que tem aquela música do Padre Zezinho. Esse aconchego que falta, e dá tempo, porque nós construímos com as mãos e destruímos com os pés. Com certeza. Ele está falando da hora da família, porque nesta semana, é a Semana Nacional da Família, a semana que começou ontem, com a celebração do Dia dos Pais. eu vou mostrar aqui, um pequeno cartazinho, para que você possa, o senhor pode comentar aqui, Padre Djalma, que o nosso cartaz, é muito interessante. A Sagrada Família, abençoai esta nossa família. Então, a Hora da Família, a Semana Nacional da Família, que espera, assim, que todos se interessem, e procurem, assim, participar. A abertura foi nas paróquias. Cada paróquia fez a sua programação, a Hora da Família, e a Pastoral, essa Semana Nacional da Família, que ocorre todos os anos. Todos os anos. A CNBB teve essa intuição, por quê? Qual foi o objetivo? Qual foi a preocupação de instituir isto no país inteiro? É a preocupação de chamar a atenção de todos aqueles que trabalham com a família, as pastorais, pastorais, movimento, grupo, serviço, para a evangelização da família. Depois, para incentivar a família também a assumir a sua missão evangelizadora, educadora, porque é na família que as coisas acontecem. Então, o que dizer, chamando todos para essa responsabilidade. Responsabilidade que o próprio Deus nos deu. Porque, costumo dizer, os filhos não são filhos só do pai e da mãe. São filhos de Deus também. E cada pai e cada mãe tem que ter a consciência que ele vai ter que prestar conta a Deus da educação que deu para o seu filho. E uma leitura aí de um domingo, um desses domingos passados, o evangelho falava, a palavra de Deus falava justamente que vai diante de Deus as claras. Não é? É São Paulo. Não é as escuras. São Paulo. É São Paulista. Lembrando isso, você vai às claras, né? Então, cuidado, porque para Deus ninguém engana, ninguém mente. A gente engana, mente para o outro, engana o outro, mas a Deus, qual é a desculpa que a gente vai dar? Não adianta dizer assim mesmo, ah, Senhor, mas todo mundo fazia assim. Bom, eu não fazia assim, mas você não é robô. Para que você tem inteligência? Para que você tem raciocínio? É? Então, a pessoa tem que ver que ela é responsável, ela não pode querer justificar os seus erros para os erros dos outros. Muito bem. Estou entrevistando o padre Djalma Lopes, assessor da Pastoral Familiar da Arquidiocese de Belém. Estamos falando sobre a Semana da Família, sobre a família, enfim, a importância da família na constituição, tanto da sociedade, quanto da vida da igreja. A gente vai para o nosso apoio cultural e volta daqui a pouquinho com mais entrevista com o padre Djalma. Até lá. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre o tema da família. O padre Djalma Lopes é o nosso convidado, ele é assessor da Arquidiocese para a Pastoral Familiar e ele está nos explicando um pouco da importância da Semana da Família, que começou ontem e vai até domingo, dia 18. Vai até o sábado. O sábado. Vai até o sábado. E são vários temas que são debatidos nesta semana. Que temas são esses? Serão esses, padre Djalma? Olha, os temas são dez temas, não é? Começa com o segredo de Nazaré. O segredo de Nazaré? De Nazaré, é. Qual é o intuito desse tema? A família de Nazaré. Jesus, Maria e José. Nessa é a família que quer ser modelo para nossas famílias também. Porque, afinal de contas, a Nossa Senhora é uma dona de casa. São José era um carpinteiro. E teve a responsabilidade de cuidar do Filho de Deus. E Jesus, por aquilo que a gente vê, ele era um pouco travesso também. Não era fácil. Mas, mesmo assim, soube ser obediente. Mas é interessante essa coisa do segredo, né? Porque mostra que, muita gente pensa que a família de Nazaré era uma família que não tinha problemas. Eles tinham dificuldades. Quanto sofreu, né? Porque passou por perseguições. Jesus nasceu naquelas circunstâncias. Fugiram para lá, fugiram para cá. Mas tinha um grande segredo, que era a espiritualidade. Que era a união com Deus. Esta união com Deus é muito importante. Porque, quando nós olhamos, procuramos aprofundar, vemos que nunca a família de Nazaré disse, bom, nós não precisamos ir à igreja, não precisamos rezar, porque Jesus está aqui no nosso meio. Então, para quê? E o próprio Jesus também, sendo filho de Deus, Deus com o Pai e o Espírito Santo, Jesus também tem os seus momentos de encontro pessoal com o Pai. Toda a ação de Jesus é uma consequência da sua intimidade com o Pai. Querendo mostrar que Ele, sendo Deus, imagine nós. Devemos também ter o nosso momento de encontro, o nosso momento pessoal, íntimo com Deus. Que devemos aprender isso hoje. E hoje também, graças a Deus, muita gente acorda às 5 horas da manhã para rezar, para ler a Palavra de Deus. Fico muito contente quando encontro com gente por aí, e piso assim, me paro. Eu acordo às 5 horas da manhã, 4 e meia, olho e rezo, faço as minhas orações, eu leio a Bíblia. Começa o dia com um pensamento mais nobre. Mais nobre, é. Sempre para, porque durante o dia, como alguns padres, durante o dia, depois do café da manhã, não tem mais tempo. É só corre, corre. Muito bem. E o segundo tema? O que é que você tem? Depois nós temos a família gera vida. Porque a missão do homem e da mulher são continuadores do dom de Deus, da vida. Dizem, ele recebe uma responsabilidade de continuar com a missão de transmitir a vida. Daí Deus vai dizer, enchei a terra, povoai a terra. É responsabilidade. Bem assim, eu digo, como a vocação sacerdotal, ele continua com a vocação salvadora, de trazer a vida, a vida do batismo, a vida da graça. Certo. Então, os pais também são cooperadores. Se você olha assim, você é cooperador, você é sócio de Deus. Nesse ato, nesse gesto, não só de dar a vida, transmitir a vida, mas também cuidar a vida, defender a vida. Então, a responsabilidade é muito grande. Depois, a família e a superação das dificuldades. Porque qual é o casal que não tem dificuldades? Eu sempre digo, me mostra uma pessoa nesse mundo, eu nunca tive dificuldade na minha vida. Não existe. Não existe. Então, é saber que todos nós temos dificuldades e as dificuldades estão aí para serem superadas. E todos nós podemos superar as que nós queiramos. Jesus falou bem claro, sem mim, nada poderes fazer. Quais as dificuldades que o senhor vê hoje que são maiores para as famílias cristãs? Olha, eu creio que essa parte do relacionamento é da educação. Relacionamento casal. casal, né? E também... De como educar os filhos. De como educar os filhos. Na sociedade de hoje. Na sociedade de hoje. Estão meio perdidos. Porque falta, assim, esse preparo, né? Eu digo assim, a família tem que preparar os seus filhos para a vida. Daí, desde cedo, eu pergunto, o que é que você quer na vida? O que é que você busca? Porque a vocação não é uma roupa. Eu costumo dizer, você não basta, você quer ser padre, não basta você ir para o seminário. Você tem que preparar o seu espírito. Preparar também o seu ser. Eu diria até o seu corpo. Uma vez, um padre idoso dizia para mim, a carne grita pelo seu direito. Então, você não vai prender o seu espírito, o seu corpo numa grade, numa cadeia. Claro. Ele vai ficar inquieto. A hora que ele saltar de lá, salve-se quem puder. É. Então, você tem que educar. Como é que eu quero me realizar? O que é que eu busco? O que é que eu penso? Porque eu vou ser aquilo que eu sou e aquilo que eu penso. E aquilo que é um sonho. Uhum. Então, é se preparar. Porque se a pessoa vai dentro da mentalidade colocada hoje pelo mundo de hoje, alguns dizem assim mesmo. Ah, a gente casa. Isso não der certo. Troca. É uma mentalidade. É uma mentalidade pagã. É. Quer dizer, como se casar fácil. A gente separa, né? A gente separa. É. A terra enquanto dure. Dure. É. Quer dizer, o outro é o que é que o outro é. O outro é um objeto. O outro é uma coisa. O outro é uma roupa. Você joga aquela roupa, joga fora, compra uma roupa nova, ou troca de roupa. Então, quer dizer, falta assumir essa consciência e assumir a vocação. A vocação para a vida. Eu costumo dizer a vocação para a vida e a vocação a vida consagrada e a vida matrimonial. E para a profissão também. Porque se você fazer uma pesquisa nas faculdades, quanto a gente que fez vestibular para uma coisa, a gente está mudando porque... Ah, não era isso que eu queria. Então, eu digo assim, a família tem uma missão muito importante desde cedo para ajudar. Não é em pouco. Às vezes, eu falo do meu pai em casa. Meu pai tinha só o segundo ano primário. Mas ele me perguntava, o que é que você quer ser? O que é que você quer ser? O que é que você quer ser? Quando ele dizia, eu quero ser padre. Rapaz, isso não dá para a gente, a gente é pobre. Isso não foi ser padre. Porque o pobre não podia ser padre, né? Porque naquele tempo também tinha a família que tinha que dar uma ajuda para o seminário, né? Ah, tá. Então, em casa não dava. Meu pai era pedreiro e naquele tempo o pedreiro era lascado. Hoje em dia o pedreiro está um pouco melhor, né? É. E, então, ele dizia, se não for ser padre, vai ser o quê? Dizer, eu vou ser médico. Mas, rapaz, tu está doido. E se você é médico, você é advogado. Ah, mas, só quer ser o que a folha não marca. Eu digo, olha, porque tem alguma coisa marcada, né? Então, você tem que aprender a lutar. Nós celebramos dia 31 Santo Inácio e Santo Inácio de Loyola tem uma expressão muito bonita. Se os outros conseguiram, por que eu não consigo? E se ninguém nunca conseguiu, eu posso conseguir. Então, você nunca pode diante de uma dificuldade ficar, ah, eu não posso, não. Você até tentou? Né? Acontece que nós somos acomodados. Ah, eu não posso, não dá. Mas, não dá por quê? Você já tentou? Então, depois que você tentar lutar, você pode dizer que não deu. Mas, antes disso, antes de começar, a rapazinha que não dá, então... Então, talvez, muitas das dificuldades que aí o senhor coloca no terceiro tema que o casal vive, também é um pouco a falta que o casal teve na formação. Correto. Sobre a família, sobre a importância do que é o sacramento do matrimônio, do que é a família cristã. Então, talvez, a falta, muitas vezes, desse conhecimento leva o casal a não saber como orientar os filhos. Então, não é só um problema também de relacionamento ou financeiro. Muitas vezes, é um problema mesmo de conhecimento da fé, da formação, do conhecimento da importância do sacramento. Não passa por aí? Não tem um... Passa, né? Passa porque o matrimônio é uma comunhão de amor e de vida. Então, é uma comunhão, quer dizer, o próprio Deus já diz, não vai deixar a casa do seu pai para você unir a sua mulher. Não se não doma a sua casa, anima a sua vida. Então, não é uma concorrência, uma disputa. Mas, é uma cooperação, quer dizer, eu vivo para você, você vive para mim. Outros pensam que casar, ah, por que você quer casar? Às vezes, eu pergunto, por que você quer casar? Ah, o senhor sabe, a gente tem que ter uma mulher, tem que ter alguém para cuidar da casa da gente, tem que lavar a roupa da gente, tem que fazer o seu filho. Meu filho, você está precisando de uma empregada, não é de uma mulher. Ah, porque você quer casar? Ah, porque eu tenho que ter um marido, tem que cuidar de mim, tem que comprar as coisas, então você está precisando de um banco, não é de um marido, não é de um cartão de crédito, não é de um marido. Então, a família, é esta comunhão, é esta unidade e depois, era uma escola também de santidade, porque é viver na caridade, porque nós não somos perfeitos. Então, o segredo de um casal que vai e caminha longe, eu já tive uma oportunidade de sair de uma missa de 70 anos de casados. 70 anos? 70, foi lá no Caraparu, no casal da família Faro, 70 anos de casados. Mas, o que é que ajuda a viver tanto assim? Essa consciência, essa paciência, como diz São Paulo, é suportar-vos no amor, porque todos nós temos nossos defeitos. Então, quem ama, quer o bem do amado. Jesus disse, quem ama, dá a vida pelo amado. Então, quem ama, quer o bem do amado. Então, a compreensão, o perdão, a confiança, tudo isso. Então, o matrimônio é este viver um para o outro. Eu digo assim, assim como Deus vive jogando pingue-pongue com Jesus, porque tudo que o pai faz, faz para o filho. O filho recebe, enfeita, e morre para o pai. Também, no matrimônio, o marido devia sempre lutar para agradar a sua esposa. E a esposa também lutar para agradar o seu marido. Nesse pingue-pongue também. Um buscando o bem do outro, porque afinal de contas, nós vamos viver até o fim da vida. Então, casamos para quê? para sermos felizes, para construir as nossas famílias, né? Dedicar-se também aos filhos, porque os filhos, diziam os antigos, os filhos são os travesseiros dos pais na velhice. Então, se eles cuidam bem dos filhos, na velhice vão ter amparo. Se eles não cuidam bem dos filhos, na velhice vão ter dor de cabeça. Vão ser jogados em qualquer casa para idoso, jogados por aí, né? Abandonados, ficar abandonados, né? Então, quer dizer, você vai colher o que você planta e depois fazer a experiência na fé, porque cada um de nós é expressão, deve ser expressão do amor de Deus para o outro, né? Então, quando você compreende isso, dom de Deus, presente de Deus para o outro, e o outro também é um dom de Deus, um presente de Deus para mim. Para o outro. Ok. E o nosso quarto tema? Qual é o quarto tema? Depois nós temos aqui a família geradora de uma sociedade justa e fraterna. É interessante isso aqui. Porque é na família que a gente aprende a partilhar, é, aprende a repartir, aprende a respeitar, é, porque entre dois irmãos, né, a psicologia nos ensina, né, por exemplo, entre o primeiro filho e o segundo filho, sempre é uma marrichazinha, né? Porque o primeiro filho, ele é o rei, tudo é para ele. Quando chega o segundo, aí tem que repartir o reinado, as atenções. E muitas vezes o casal também não está preparado para isso. E antigamente costumava dizer assim, ah, agora tu vai para o canto, né, vou dizer, agora você ficou desprezado. Ficou desprezado. É? Aí vem o ciúme. Vem o ciúme, você vê que às vezes o mais velho procura até bater no neném, jogar o neném no chão e motratar. Por quê? Porque os pais não prepararam para receber o irmão que vai nascer. Quer dizer, o sentido de justiça e de partilha, ele é muito íntimo, ele é muito profundo. Profundo. Então, a importância da família também nessas questões de justiça que depois vão se desabrochar na justiça social, na justiça mais ampla. Talvez muitos problemas hoje de injustiça estejam em pessoas que não tiveram esse berço ou essa expressão. Essa formação, né? E quando a gente olha assim, eu digo assim, olha, o casal devia ter no mínimo três filhos. Três, para mim, é o tripé e o equilíbrio também. Porque quando dois brigam, tem um para reconciliar e alguém para entrar. Então, eu digo no mínimo três. E assim, ajuda a ter essa visão de equilíbrio, de fraternidade, de ajuda mútua, de pensar no outro. Uma vez, eu estava numa casa, né? O senhor chegou e o menino veio, olha, está aqui o teu sapato. Aí o outro disse, pai, o meu sapato também já está furado. Quer dizer, e o meu? Não vem, né? Quer dizer, o pai comprou, porque comprou para ele e não comprou para mim. Então, muitas vezes, nas mínimas coisas, a gente vai revelando esse nosso egoísmo, essa concorrência com o outro. Então, e se preparar também, educar o filho para a sociedade, para a preocupação com o outro, né? Então, tudo isso a gente começa a compartilhar. Compartilhar, acho que é importante hoje. E aprender a fazer as coisas, né? Porque hoje em dia está uma mentalidade que criança é bimbelô, criança não faz nada. Em casa, graças a Deus, naquele tempo, não tinha todas essas lorotas, né? Mas em casa, desde cedo, a gente aprendeu. Meu pai dizia, infeliz do homem que não sabe fazer um café e nem fritar um ovo. Eu, com seis anos de idade, não sabia até cozinhar feijão. Não vai fazer o café. Então, à medida que você aprende desde casa, às vezes, ajudar a sua mãe a fazer uma coisa, porque criança é muito... Quer ajudar, às vezes, não sabe, mas você pode ali fazer alguma coisa. Não é que vai explorar. Sim, claro. Dentro da proporção, né? Porque se ela não aprende desde cedo a colaborar, ajudar, ela vai ser uma pessoa que vai explorar. Por exemplo, tem famílias que eu conheço, uma vez eu fui na casa de uma certa família que cheguei por volta das 10 horas. Um bocado está na televisão e a mãe lá dentro cuidando da cozinha e da roupa. São cinco filhos, né? e outros estavam dormindo ainda. Eu disse, mas que diabo de casa é essa? Isso aqui é casa de formação de vagabundo e de vadias? Ele disse, ah, chegou enjoado o padre Dejalma. Graças a Deus, sempre fui enjoado. Disse, mas vocês, estou esperando a mãe de vocês, né? Quando a mãe de vocês morrer, vocês não me convidem, porque eu vou botar todo mundo para correr. Porque na hora todo mundo, ai, meu Deus, morreu minha mãe, morreu o quê? Morreu foi minha escrava, minha lambaia. Porque o que custava, primeiramente, vamos deixar a televisão para lá, deixar as coisas, vamos dar uma ajuda para a mãe. Vamos varrer a casa, arrumar as redes, arrumar a cama. Mas a mãe que faz tudo, quer dizer, a mãe é a escrava do lar. Muito bem. Temos ainda mais alguns temas que a gente vai ver daqui a pouquinho. Vamos fazer o nosso apoio cultural. Espero que você esteja gostando. O padre Dejalma, sempre preciso, muito convicto das suas opiniões, está aqui nos ajudando a refletir em temas que estão sendo debatidos nesta semana, na Semana da Família. Mas não sai daí, a gente volta já já. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje, dando especial atenção ao tema da família. Estamos com o assessor da Pastoral Familiar na Arquidiocese de Belém, que é o padre de Jauma Lopes, que está nos proporcionando momentos muito importantes de reflexão sobre temas, sobre os quais as famílias deveriam se debruçar um pouquinho durante esta Semana Nacional da Família, que está sendo celebrada no país inteiro por inspiração da CNBB. E já vimos alguns temas importantes dentro desse livro que o senhor trouxe, em que as famílias estarão meditando nas suas casas, nas suas comunidades. Quais são os outros que ainda nós não vimos? Nós temos agora a primeira parte foi a família, a segunda parte é o trabalho. trabalho, né? Então, trabalho na família, trabalho recursos para a família e trabalho desafio para a família, né? Então, trabalho na família também é um trabalho doméstico, que deve envolver. Porque se todos colaboram, se todos ajudam, tem tempo para todos. Agora, se explora a pobre da mãe para fazer tudo, então, ela não vai ter nem tempo nem disposição para todos, porque no fim da hora está cansada. Então, é muito importante isso, né? Quando a gente olha sempre, quando eu era garoto, em casa, nós tínhamos uma jaquira no quintal. E quando eu fui escovar os dentes que eu levantei a vista, a jaquira estava pelada. E eu disse, mãe, o que aconteceu? A jaquira está pelada, né? Quando eu olho, vem uma saúva com pedacinho de fúria, né? E aí? Fiquei meditando ali, quer dizer, numa noite, as saúvas acabaram com a jaqueira, né? Cada uma levando um pedacinho, não levou a fúria inteira, um pedacinho de fúria, né? Também, se cada um de nós procuramos cooperar em casa, com as afazeres domésticas, com as coisas, com os cuidados, então, haverá tempo para todos. E saber ter esse tempo sagrado para a família também, quer dizer, o trabalho ajuda a família a caminhar. depois o trabalho, o recurso para a família, que todos nós precisamos trabalhar. O próprio Deus, quando criou o homem, não criou o homem para ser um vadio, mas criou o homem também para o trabalho, né? Ele vai dizer que o homem deve levar o mundo ao seu acabamento, não é acabar o mundo, como alguns pensam, que é destruir o mundo, mas dar o acabamento, fazer o mundo mais belo, né? É missão nossa. E a dignidade do trabalho. A dignidade do trabalho. Uma campanha da fraternidade que mostrava que a importância também do poder público garantir trabalhos e a iniciativa privada também. Um país é oferecer aos seus cidadãos possibilidade de se manter, porque muitas vezes a falta de renda, a falta de um trabalho, gera um transtorno na família, porque o pai se desespera, não sei se o senhor já viu casos assim, se desespera porque não tem o que dar de comer para os filhos, as contas começam a chegar, então é um problema realmente trabalhar essa questão do trabalho. É, realmente essa questão da justiça social, né? Que os nossos políticos, infelizmente, a maioria, não pensa no bem comum, pensa só no seu bolso, nas suas eleições, mas se preocupar-se com o bem comum, atrair indústrias, ter meios também, e os próprios empresários têm essa preocupação de cuidar bem do bem dos seus empregados, porque se os empregados são, têm no local de trabalho tudo aquilo que necessitam, têm meios, têm tempo para a sua família, né? É uma coisa que eu me questiono, quando tem um feriado, você pega nos jornais, nos meios de comunicação, é tanto bilhões de prejuízo para o Brasil, né? Ora, o feriado é o momento do descanso, o momento de se refazer, de se encontrar com a família, se ele está mais descansado, se ele está bem com a família, esse empregado vai produzir mais, né? Aí que eles entram numa contradição, né? Numa incoerência. O carnaval é uma semana de folia, ninguém fala mal que o carnaval da presença no Brasil. Eu não entendo essa matemática aí do empresariado, né? Quer dizer, então, esse preocupar-se também, porque o empregado, ele é, de certa forma, também um sócio, um cooperador do seu patrão, né? E o patrão tem que ir também respeitar, não querer ter um empregado como se fosse uma máquina, onde ele vai sugar, né? Então, ele também faz parte da vida dele. Se ele tem o que tem, se ele cresce, cresce em vida a cooperação dos seus funcionários, né? Então, quer dizer, essa consciência vai também se refletir na família, se o seu empresariado tem disso, as condições de vida também, de transporte, né? Tudo isso, infelizmente, os governos, ele não escolhe as pessoas competentes para estar à frente das coisas. Muitas vezes, escolhe mais aquele que foi meu cabo eleitoral, não tenho competência, não tenho estudo, não tenho visão de nada, coloca ali. Então, são os estragos que nós temos no Brasil. É diferente se você vai em outros países, você vai que a coisa, a coisa é muito mais diferente do que no Brasil. Assim como também o outro lado é verdadeiro, o excesso de trabalho, 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 você não tem tempo nem para estar em casa. Não tem tempo, é. Muita gente quer, eu digo assim, enriquecer do dia para a noite. então você se destrói, você ganha do lado, mas perde do outro. Então, tem que olhar que, como disse São Bento, o dia tem 24 horas, então, hora, elabora, quer dizer, oito horas para trabalhar, oito horas para descansar, e oito horas também para viver. Certo. Então, a pessoa, para rezar, né? Tem esse momento de estar aí, de olhar que valor eu dou para a minha vida. Isso é muito importante, quer dizer, nós temos que aprender a amar a nós mesmos, né? Nesse período das férias, eu sempre digo na paróquia, quem não sai de férias comete o pecado mortal. Por quê? É? Porque está destruindo a sua vida. Por quê? Fica rabugento, fica rabugento, fica só em casa, se estressa, uma coisa que eu gostei muito dos italianos. Na Itália, as férias sagradas. Em Roma, você acredita que hospital fecha, manda os doentes para outro hospital e o hospital tem férias. Cinema tem férias, posto de gasolina tem férias, mercado tem férias. Incrível. Para. Para tudo. Valorizar a vida. Nós não somos escravo, não é? Nós não somos máquina. Então, Deus nos chamou a vida, não foi para a gente se suicidar. É muito importante isso. Vem a saber depois, depois do trabalho, o recurso para a família. Quer dizer, olhar o que é que a minha família precisa. que muitas vezes as pessoas querem ter dois, três carros. É não sei quantas casas. A gente tem que parar. Eu preciso de tudo isso? Eu digo para as pessoas às vezes, você já pensou assim, bom, você precisa de tudo isso? E você, quando morrer, vai levar tudo isso? eu já tive a oportunidade de ver pessoas que passaram a vida toda trabalhando de segunda a domingo, domingo a segunda, deixaram um bocado de coisas, depois que morreu, depois da missa do sétimo dia, não sei se teve missa de um ano. Só sei te dizer que com dois anos os filhos já tinham acabado com tudo. Quer dizer, vaidade das vaidades, fiz o eclesiástico, né? Então a gente tem também que olhar com sabedoria. Eu estou trabalhando, estou me matando para quê? Para quem? O que é que eu quero, o que é que eu busco? A gente tem a vez, muitas vezes, se perguntar. Então, se Deus que é Deus me ama, eu tenho que me amar também. Tem que me querer bem. Depois vem a festa, né? Então, o tempo da festa, a festa, que não é a festa dançante. Qual é a festa? Porque também curioso. Mas a festa, é a festa de você se alegrar, você contemplar, porque Deus fez tudo, tudo muito bem, mas no sétimo dia Deus descansou. E esse descansar é contemplar, admirar. Então, a festa na família, poder contemplar. Tem o sentido de confraternização? De confraternização, confraternização, confraternizar, se alegrar com aquilo que está fazendo, ver o crescimento dos seus filhos, com você também poder estar junto. e ter essa alegria. Depois, a festa na família, a festa na comunidade, né? E a festa do senhor, que é o nosso compromisso. Quer dizer, nós temos um compromisso, todo domingo, o cristão tem o compromisso de ir à missa. É uma obrigação que a gente tem. é claro que para quem não ama, diz, São Paulo diz, para quem ama, a lei não existe, porque quem ama já pratica a lei. É muito bonito isso, São Paulo. Agora, ama no sentido bíblico, do ágape, do ágape, né? E agora, aquele que não ama, então, infelizmente, está a lei para obrigar ele. Vai contra a vontade, mas vai. Porque se não for, começa o pecado mortal. Então, é importante isso, né? Que a gente aprenda que sem Deus, nós não somos nada. Sem mim, nada podemos fazer. Eu digo, você pode fazer, você pode construir muito. Assim como lá na praia, a gente faz aqueles castelos, aquela coisa bonita lá. Quando a maré vem, ela vai tudo. A pessoa também pode construir tudo. Mas quando vier a tempestade, pode saber que vai perder tudo também. Então, nós temos que ver o que diz o Eclesiástico, aliás, no Deuteronômio 30, né? Diante de ti, há a vida e a morte. Certo. Né? A decisão é tua. Então, nós escolhemos, se queremos viver, se queremos morrer. Não é Deus que escolhe por nós. Escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a vida, Deus diz para nós. Escolhe, pois, a vida. Então, ele aconselha. Aí, quem, como diz o Evangelho, quem tem ouvido de ouvir, ouça. Agora, você não quer ouvir. Paciência. Então, feliz. E todos esses temas são trabalhados nesta semana? Nesta semana. As famílias são convidadas a se reunir e a debater? Como é que foi pensado isso na nível de arquidiocese? É, a nível de arquidiocese, aqui em Belém, desde o ano passado, nós estamos tanto a abertura por conta das paróquias, como também a realização. Então, algumas paróquias convidam alguém para falar sobre os temas, né? Outras paróquias realizam estudos, encontros, todinhos. Então, quer dizer, cada paróquia faz segundo a sua realidade. Lá na sua paróquia, será feito como? É, a nossa paróquia, devido ao nosso Santo Afonso, né? Que, desde o dia 2, começaram as peregrinações nas casas. Então, durante a semana de peregrinação, também, alguns temas são estudados. E a pastoral familiar como um todo, ela vai, ela se reúne depois para ver, Padre João, o resultado disso tudo? É, nós temos a avaliação. Essa avaliação, isso que eu queria dizer, há uma avaliação importante? Tem, tem. Tem, depois nós temos a, a reunião, nós temos a, não só a reunião com a coordenação da pastoral familiar, né? No prédio da Cúria, mas nós temos também uma reunião mensal com as coordenações de todas as paróquias, né? Essa reunião, cada primeiro sábado do mês é realizada em uma paróquia diferente. E depois desse resultado, vocês preparam a semana do, do ano que vem? É, do ano que vem, já se vê como nós vamos agir no ano que vem, né? Porque no ano que vem terá outro tema, esse tema foi o mesmo tema do encontro lá em Milão das famílias, do encontro mundial das famílias. Porque ficou interessante, hora da família. Se a gente for ver bem, toda hora é hora da família, é hora que a família deve ser colocada em atenção, os filhos, o trabalho, as dificuldades, os problemas. E a pastoral familiar hoje já está instalada em todas as paróquias? Todas as paróquias tem pastoral familiar? Estamos, eu creio que em 90% das paróquias de Belém, nós temos a pastoral familiar. Ah, tá. É uma pastoral também antiga, eu acho, né? Já é comum. Já tem uma boa caminhada na nossa pediocese, né? Agora falta também mais as pessoas se engajarem, essa disposição de participarem, tanto para o trabalho do pré-matrimônio, que trabalha com os cursos de noiva que passam para o matrimônio, né? Depois o pós-matrimônio, que são ainda ajudar os casais, orientar tudo isso. E os casos especiais, que são com as famílias em segunda e terceira união, que a igreja se preocupa, né? Eu costumo dizer, ela se preocupa com a família como um todo. Digo assim, o pré é o alicerce, o pós é a manutenção. E os casos especiais, quando a casa começa a arrebentar, é a defesa civil que chega. Certo. E há muitos casos especiais hoje, inclusive até o Bom Pastor, acho que é um grupo chamado Bom Pastor. Tem um grupo Bom Pastor, nós realizamos agora, em maio, tivemos um encontro Bom Pastor também, com as pessoas de segunda união. Também tem alguns movimentos na arquidiocese que ajudam essas coisas, porque o ECC faz parte da dimensão familiar, trabalha mais com as famílias bem constituídas, com os casais, depois nós temos a equipe de Nossa Senhora, tem uma renovação carismática que faz parte também, temos a família Nazaré do Bosco, temos a família cristã, temos também o movimento da Senhora da Esperança, que cuida das pessoas que vivem só, dos viúvos, dos solteiros, e também os que estão em casa. e qual é a programação que vai ter posteriormente essa Semana da Família aqui em agosto, até o final do ano? O que é que a Pastoral Familiar está prevendo? Esse mês de agosto, agora, no dia 28, haverá um encontro de formação para os membros da Pastoral Familiar. Será onde o encontro? Será ali, parece que agora, é CIC, porque você ouve mudando de nome? Ali do lado da Paróquia Santa Cruz, ali no Antibarroço. Ah, onde era o antigo Cisne, era o antigo Cisne. E se chamava Cisne, não sei qual realmente é a sigla agora. Ali lá, no Antibarroço, ao lado da Paróquia de Santa Cruz. Será no sábado, sábado à tarde, dia 27, e dia 28, pela parte da manhã. Então, é uma formação para os membros da Pastoral Familiar, que os padres podem enviar as pessoas para participar deste encontro. E se algum padre estiver nos assistindo que não tem a Pastoral Familiar na sua paróquia, como ele deve proceder? Olha, nós temos aqui na Arquidiocese sempre terça e quinta-feira das nove ao meio-dia, a Secretaria da Pastoral Familiar está funcionando. Ah, aqui na Cúria. Aqui na Cúria. Ah, de terças e quintas-feiras. De nove a meio-dia, ele tem a possibilidade de entrar em contato com a secretária. E me diga uma coisa, algum telefone que... Olha, tem o telefone só de cabeça agora que eu não posso te dar. Mas a gente pode ligar para a Dona Edna, que a Dona Edna dá o telefone da Pastoral Familiar. Nós temos a Dona Edneia, que é a nossa secretária. Depois tem o casal Ita e Fátima, que são os coordenadores da Pastoral. Ita e Fátima, certo. São nossos casais. E tem outros casais também que fazem parte dessa coordenação da Pastoral. E a gente tem toda a alegria de ir na paróquia, porque você vai na paróquia até melhor. Porque lá o padre já vê o pessoal todo e ali se faz a formação e descobre também os talentos para quem tem capacidade, para quem se sente melhor trabalhando com pré, com pós, trabalhando com os casos especiais. Porque tudo isso também a pessoa tem que ver onde se encaixa. É uma vocação. Uma vocação. Sempre uso o Monsenhor de Mundo Igreja, o Monsenhor de Mundo Igreja diz assim mesmo, a pior coisa é o peixe fora d'água. O peixe da água salgada não sabe ir na água doce. O peixe da água doce não sabe ir na água salgada. Então a gente tem que ver aonde a pessoa se encaixa melhor e pode se doar melhor também. Muito bem. Bom, Padre Jalman, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Sucesso. Parabéns pela organização desta semana tão promissora. Cada telespectador pode procurar na sua paróquia esta programação. Hoje estamos na segunda, quer dizer, temos a semana inteira. O encerramento vai ser dia... Dezoito. sábado às dezenove horas na catedral e eu espero que todos estejam presentes. Todos... Com certeza. Estejam lá presentes, nosso bispo também vai estar presente, né? Que a gente possa participar desta missa de encerramento. Encerramento da semana, não é do nosso trabalho não. O trabalho continua. Porque veja, quando a gente fala de encerramento, a pessoa vai suspender a guardar a chuteira. Não, ao contrário. Vamos azeitar a chuteira. Este é o momento forte, eu diria assim, para sacolejar, né? Eu costumo dizer, às vezes, este momento forte, gosto muito de dar o exemplo com o suco de murusi, né? Você deixa ali parado, quando você dá fé, o murusi está lá embaixo e a água está em cima. Está lá em cima. Então você tem que sacudir a garrafa para misturar. Para misturar o murusi. Mais uma vez, a gente agradece ao senhor, Padre Djalma, pela sua participação aqui no nosso programa. Sucesso. Parabéns pela organização desta semana e espero que tudo dê certo no seu trabalho como assessor da Pastoral Familiar. É você. Eu me despeço por aqui e até o próximo programa Janela Aberta na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.